Uau! Já é dia! Um dia lindo! Ah! Tive uma super ideia pra esse dia! JP! JP! Acorda! Está um dia lindo! Vamos fazer um piquenique lá no parque! Anda JP! Acorda! Ah Maria! Me deixa dormir! JP! Vai ter comida! Hã? Você disse comida? Então vamos! Vamos lá pedir pra mamãe! Mamãe! Ai JP! Que susto! Mamãe! O dia está lindo hoje! E nós queremos fazer um piquenique! Deixa! Por favor! Piquenique? É claro que... Sim! Para aí! Se divirtam! Mas não vão muito longe e não cheguem muito tarde! Sim! Sim mamãe! Nós vamos no parque aqui pertinho de casa! Vamos Maria! Vamos logo! Eu estou morrendo de fome! E deixa que eu leve essa cesta! Não JP! Eu levo! Senão você vai comer tudo! Ai! Oh não! Olha Maria! Chegamos no parque! Sim JP! Agora vamos procurar um lugar bem legal pra gente fazer o nosso piquenique! Olha Maria! Que lugar legal! Ah JP! Ah JP! Eu amei! Vamos fazer aqui mesmo! Oh não! JP! O urso! Corre JP! Corre! 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 Maria! Espere por mim! Corre! 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 Volta daí Maria! Ah! Corre! Corre! Vamos sair daqui! Corre! Corre! Olha JP, o rio, vamos lá nos esconder Vamos logo Maria E vê se não cai dessa vez Olha JP, que legal Vem, vamos brincar Ah Maria, eu prefiro comer Deixa essa cesta aí Ah JP, comer não é tudo na vida Agora eu vou comer E nada vai me atrapalhar Hum, esperei tanto por esse momento Como eu me sinto segura nesse lugar A Maria está em perigo Maria, Maria, sai daí Esse JP está tão feliz com a comida Que está até cantando Corre Maria Corre Ai, é um crocodilo E agora, o que nós vamos fazer? Corre Maria Vem Maria, eu encontrei um lugar bem seguro Pra gente fazer o nosso piquenique JP, como você consegue pensar em comida Com esses bichos todos atrás de nós Eu quero ir pra casa Deixa de ser medrosa Maria Vem, vamos logo comer Oh não Viu Maria, eu te avisei Aqui não tem nenhum perigo Até que enfim Vou comer meu delicioso biscoito De novo não De novo não Você vai ficar aí chorando JP, anda Corre Ai mamãe Socorro, socorro Alguém nos ajude Socorro, eu quero a mamãe Maria, JP, cadê vocês? Eu tô preocupada Ai, onde eles foram parar? Socorro, socorro Eu estou ouvindo gritos Olha Maria, mamãe Meus amores A mamãe ficou preocupada Tem bichos por todo lado dessa floresta Venham Eu vou levar vocês para casa Que é um lugar seguro Vocês não podem ficar aqui Não é lugar pra criar Então pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E eu sei Que você está assistindo esse vídeo E não se inscreveu Então se inscreva agora Tchau, tchau Tchau